O fato tem não sei que Que prende a alma da gente O fato tem não sei que Que prende a alma da gente Nada se não vê Com tudo o que a gente sente Com nada se não vê Com tudo o que a gente sente Eu dei-lhe a vida a valer Nada mais podia dar Eu dei-lhe a vida a valer Nada mais podia dar Agora para viver Vivo sim, mas a cantar Se a tristeza ao fado assiste O fado assiste Se a tristeza ao fado assiste O fado assiste A fantasia Prefiro Ser sempre triste Para não morrer de alegria Tinha Tinha o destino marcado Pois logo de pequenino Tinha o destino marcado Pois logo de pequenino Feliz do destino Feliz do destino De um fado Do fado do meu destino Feliz do destino Neste meu canto magoado, a minha vida renasce, neste meu canto magoado. Cada lua é para o que nasce, e eu nasci para o fado. Cada lua é para o que nasce, e eu nasci para o fado. A CIDADE NO BRASIL